Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar as loucuras Que me levou até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Ai, pode passar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me ouvir a nosso favor É consequência do dia Vou te amar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar 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 E você Me arquitetei Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender Pra me reaprender E me apreender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso novo Quero me refazer Longe de você Longe de você Longe de você Longe de você Fiz de mim descanso pra você Te decorei De me querer Descobiei O fim do que era Agora Agora Eu quero ir Pra me reaprender Quero não desmanchar Com teu sorriso novo Quero me refazer Acreditar Que sempre acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem porquê Agora Eu quero ir Quero ir Agora Eu quero ir Pra me reconhecer De volta Pra me reaprender E me apreender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso novo Vem cá, cacete Quero não desmanchar Com teu sorriso novo Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você Longe de você Não desmanchar Que eu te quero agora Eu sou o Danielzão Eu sou o Danielzão Que ela fica brigando De vez em quando Ah, é verdade Daniel, tem quantos anos Que a gente se conhece? De 14 pra lá Nossa senhora A gente tá Pouquinho Desde quando vocês chegaram Em Goiânia E aí E aí, tá aprontando? De férias, finalmente De férias, gente Onde você tava No Natal Gramado Yes Consegui levar calor pra lá E eu tô aqui E aí Doida pra ver a onça Aqui do condomínio Mas é mentira, não é? Então Tem gente que fala que é verdade Tem gente que fala que é mentira Tem gente que solta uns gatos aí E fala que é onça Ah, aqueles gatos Eu sou doida naquele gato maior Vou te filmar Vou botar as pernas aí Não sei Sou folgada, gente Penso numa mulher folgada Esse dia você tava colocando As pernas no seu pai Eu falei que ele precisava de férias Ai, ó, tá vendo? Ele saiu de férias Saiu de férias Entrou você, vai Fica falando É, hein E E O pessoal fala Que é gato e tal Ontem Tavam A Zema Aqui embaixo A Zema Aqui E as capivaras Deixam tudo pra cá, né? A capivara Ela vem correndo E pula no lago E assusta todo mundo Tá da hora É que é bom, né? Nossa, que gostoso Daniel E a nossa época Cadê o seu carro Que nós vamos levar Pro Lata Veia? É Luciano Huck Tá vendo a gente? Ô, Luciano Huck É sério Tem um carro Que tem uma história Aqui em Goiânia Que é o do Danielzão Fiesta Vermelho Todo mundo já andou nele Quem que andou? Ah, vocês Gustavo Lima Marco Luque Henrique Juliano Marília Meu Deus do céu É verdade O Marco Luque Eu também tava junto Não tava no dia? Na época Na época ele fazia só stand-up Que ele foi Foi mesmo Mas quando que veio Nós somos papadaria Não foi? Saudosa Extravaganda Extravaganda Tinha conta lá Gente Danielzão Danielzão Parceirão Se ele tinha 5 reais 2 e meio Era meu E os lanches Da madrugada Esses dias Quem foi no Petit Dog Juliano Me mandou Sei lá Ali da Da Circular ali É Que a gente Meu Deus Na hora que ele mandou Ele falou Lembre-se que eu Meu Deus Que que você tá fazendo aí Eu já fui lá E o cara perguntou Aquele povo que vinha Que você aqui Era o Henrique Juliano E a Maiara Marais Eu falei Era Pois é Falando da minha cor Gente Deixa eu falar Eu tô morena mesmo Ela tá morena de verdade Eu tô morena de verdade Não é filtro Porque eu fui pra praia Esses dias E eu tô esses dias O tempo todo No sol Eu fiquei morena Eu tô morena Você me ligou lá Aproveitou a vida É Não Mas não foi só lá Aqui também Aqui tem um Peguei um solzinho Aqui também Eu tô aproveitando Esses dias de folga E pegando sol E aí Eu fiquei morena E aí As meninas Fui fazer a base Do meu rosto Aí Eu tive Teve que usar Pra pele morena Porque Né Não toma sol Fica enclausurada Dentro Dentro dos carros Dentro do hotel Nossa Até parece Calma Ai meu Deus Gente Pra quem não sabe Danielzão É casado Com a Vanessa É Isso aqui É porque Nós é ano de amizade Mesmo Viu Vanessa Nem liga Porque na verdade Eu que deixei Ele casar com ela Porque Se não fosse a Maiara A gente Tinha voltado É Fui eu que deixei Fui eu que conversei Fui eu que entrei no carro Não foi Daniel? Foi Nossa Daniel Ajeitei sua vida Hein Tem 12 anos Tem 12 Não Não é possível Não Já tem 12 anos Ajeitei sua vida Daniel E dela também Porque ela não ia arrumar Ninguém melhor Na verdade Ajeitei mais a vida dela Brincadeira Não é verdade Se alguém manda um corte Não Ela é maravilhosa Mas É que a Vânia Era assim Nós melhor amigos Daniel Daniel O que que aconteceu É que a gente escrevia Bastante Aí a noite a gente saia Pra ver como é que tava a rua Nossa Mas a gente ficava muito na rua A noite A gente era muito noturno Quantas vezes a gente saiu De casa duas horas da manhã Então Que loucura Ia pro posto Sim Encontrava o Jorge Henrique O Zé Ricardo Era pro cara Muito boa Goiânia já teve noite Já teve noite Em Goiânia Opa Tchau Hoje em dia Tá com cedo Deu Daniel e as modas Que nós temos que fazer Temos que voltar a fazer Sempre deu certo Nossa Eu tô Tô com Tô com uma coisa ali É Esquisito Bora fazer Fiz esteira nada Kézia Eu tô de jejum Já tem uns dois dias Eu faço jejum Aí eu como Uma hora Mano Eu comi demais No Natal Véi Nem me fala Foi num Ele passou Num restaurante Lá Nossa Pouso lá Gente, um povo aqui Muito absurdo Né Eu vou Bloquear Tá Tchau 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 E você Quando vai fazer um fi Casar Casar Eu sei que eu vou casar Ano que vem Porque Também Quantos anos Só dessa vez Já tem doze Mas tá nos planos aí Vamos Pensando Amaraz Aqui Ano que vem No Natal É tão Um menino Aí Tem um catarrento Correndo Catarrento Tem um vinguinho De gente Será Que sai Sem nenhum Mostrou doido Pra ela casar Logo Porque ela disse Que vai fazer Uma casa maior Porque tem que Caber as crianças Né Diz que vai fazer Eu tô doida Pra ficar Com essa casa Aqui De É igual Tipo Vai logo Vai logo Meu pai E a Catarina Fizeram a casa Ali Que já é toda Planejada Pra criança Pra ver se Botava uma pressão Psicológica Mentira Ainda bem Ainda bem Que a Bruna Fez Primeiro Já Já temos Sobrinha Mentira Que eles Jogaram Essa Nossa Metade Da piscina Tem 30 cm De profundidade Então As piscinas Aqui são Fundas Né Pois é Aí fizeram Um mega deck Assim Pra ficar Com as crianças Brincando Aí A nossa pressão Psicológica Nossa Pressão Psicológica Um quarto Só pra criança É É É É Aproveita Que você Tá de pé Aí Pega Uma água Pra mim Ó Meu Pobo Qual que é As datas Aí Do show Pirí Dia 28 Dia 29 É onde? É Guarapari Né Ó Léo Passa As datas Aí Pra nós Guarapari Dia 29 Ontem Eu fui caminhar Moço Mas essa ladeira Daqui É difícil Né Nossa Pra descer É engraçado Pra descer É tão difícil Quanto subir Então Tem que ter um freio No joelho Tem que ter um freio No joelho Pra descer É verdade Daniel Aqui É um freio Pra descer E aí Pra subir Pra você voltar Vai ser Tem que ser Na ponta do pé Que senão você não consegue Ô É sério Queizãozinha Tem uma Tem uma ali Chegando na casa Do meu pai Que eu tenho que descer Da bicicleta Pra subir Se não eu caio Ô Gente Vocês podiam me dar Alguém aí Me dá uma bicicleta Ô Meu aniversário Tá chegando Eu quero uma bicicleta Assistida Sabe Aquelas Aí eu vou ter uma parceira Pra pedal É Por favor Uma bicicleta Tá assistida Porque eu vou te falar Eu fui fazer aquela trilha Da coxinha 38 quilômetros Mas eu fui no No pedal Pensa Pensa no sofrimento Mas eu não desisti Você acredita? Eu peguei do início Até o final É só você mentalizar A coxinha Só que eu nunca Nunca mais Eu fiz uma trilha Você tem que pensar Lá em Peri É legal Lá eu já fiz uma vez Também Tem uma coxinha me esperando Nossa Uma vez nós fizemos Uma trilha massa Lá Só que Lá em Peri Nossa Mas lá é mais difícil Lá em Peri Não Foi massa demais Foi Nossa Foi o Wendel E o Christian Ah O Wendel já tá acostumado Aí Lá Aí ele Aí Nós tínhamos tudo De assistida Ah não Mas é com assistida Lá é tranquilo Nós tínhamos Mas o Christian não Porque ele é atleta Chegou no meio do caminho Cara Nós Eu falei Paga a Kombi Que eu não vou voltar Pega onde é a Kombi Lá eu falei Eu pago o que for A gente chama de cata-osso Chama o cata-osso lá Pelo amor de Deus Eu pago o que for E o povo não E eles não Mas não E eu Não Não Que Fizemos todas as bicicadas Na Kombi Voltamos Mas foi divertido Nós estamos na cachoeira Mais linda Do mundo A cachoeira de lá Não Lá tem uma cachoeira Que é Linda Linda É a cachoeira mais linda E mais gostosa Que eu já fui Mas pra chegar Nessa cachoeira Meu filho É barranco Acho que é por isso Que ela é tão assim Porque ela tem um lugar Que dá pra tomar um banho Não É genial Na coxinha Na coxinha tem uma também Mas é só pra refrescar Ai eu já tomei banho Nela É maravilhosa A Kombi A Alfa Vendendo água de coco Lá tem Agora Porque na minha época Não tinha não Agora tem uma Kombi Eu te pedi água Você não pegou o carnício Ô caramba Não ouvi Desculpa Não Não Você não ouviu Daniel Você não Eu ouvi tampar Desde o mar Aham Não Não precisa levantar Não Era porque você estava de pé Mato Grosso Não conheço As cachoeiras do Mato Grosso Gente Para O chapadão aí Minha casa Chapada Como é aquela chapada Que tem lá em Cuiabá Cadê meu pai Eu vou pedir ajuda Dos universitários Deve estar discutindo Planilha Oh God Assim melhor Ah então E a cachoeira A cachoeira Lá da Do Porta do Sol Você chegou aí Chapada dos Guimarães Você chegou aí Que eu ia com a Marília Maraísa Gente É só descer ali Gente Aquela cachoeira Para mim É maravilhosa Também Não E assim É porque tem muitas Lembranças boas Já fizemos Muita música Aliás Mas sentava lá E ficava Ouvindo o barulho Da Nossa Lá da Teve uma vez A gente tinha um vídeo Cara Desse momento Que foi eu A Maraís e a Marília E aí Cara A Maraís inventou De subir na cachoeira Tem alguém Que já viu Esse vídeo aqui Aí Mano Olha Olha aí o mano Mano É nóis É nóis Cara Aí Nós inventou De subir na cachoeira Daniel Nós não Na verdade Eu nunca subiria Tu me conhece Né Não Nós fomos Para a praia Agora Essa eu tenho que te contar Em Maraú Na hora que nós desceu Em Maraú Nós É um acidente Num quadriciclo Nós tudo animados Vamos fazer quadriciclo A mulher Com a testa quebrada Essa testinha aqui Aí eu falei assim Se alguém inventar Subir num quadriciclo Eu vou embora Na hora Eu Eu Ninguém inventa Porque nós tem show Dia 22 Aí todo mundo Todo mundo Eu Fernanda Amaraíza Que era muita gente Que nós já faz o caos Já Nós já faz o caos Eu sozinha Já sou um caos Imagina juntando A Maria Quando a gente juntava Eu e Amaraíza Agora eu entendi Por que vocês Nunca se juntam Porque juntava Dava É muita energia Por isso que tem que Ter um palco Gente Tem que ter um protocolo Tem que ter uma Vocês não tem público Vocês tem testemunha É diferente Caraca Por isso que a gente Vai pro palco Tem que ter um nível De segurança Entendeu no palco Porque Quando junta Fora Quando a redação O tema é livre O tema é livre Não dá Perde Perde a noção Do perigo Hum Concluindo Chegamos lá Na hora que desceu Eu Botei um só umzão E tchau Eu falei Vai Enlouquecer aqui Em Maraú Na hora que eu olhei Primeiro O acidente Acontece De quadriciclo A mulher Com a testa Tô cortada Ninguém Sobe No quadriciclo Porque Eu falei Ninguém Vai subir No quadriciclo Aí Nós Chegamos E lá É muito Equilibrado A natureza É muito Equilibrada Quando eu fui Entrar no mar Toda feliz Quando eu olhei Pro lado Uma água Viva Voltei Caminhando Pleníssimo E falei Ninguém Entra no mar Por que Ninguém Entra no mar Porque Ninguém Vai entrar No mar Porque Tem uma água Viva E ninguém Vai entrar No mar Uma água Viva Numa praia Inteira Mas tinha Uma água Viva Aí eu falei Ninguém Vai entrar No mar Vocês estão Me ouvindo Aí o pessoal Fale assim Aí todo mundo Ah mas é normal Você vai entrar Comigo Não fazer Por favor Não Ah você vai Entrar Você vai Entrar Comigo Ah Aí o pessoal Tipo Né Super Querido Lá do Cabro Nossa Os funcionários Assim Espetaculares Você chegou Aí no Você chegaram Aí na barreira De coral Quando a água Baixa Não Não Foi Pesando Nada Só Ficou Bebendo Cachaça Aliás Eu só Bebi Um Dia O resto Eu fiquei Fazendo Tipo Um Detox Eu Bebi Um Dia Mas Deixa eu te falar Foi Duas tequilas E tchau Cama Já me conheço Né Duas tequilas E acabou Com a festa Acabei Com a festa Tava doido Fazer yoga E a mulher Chegou E eu falei Eu não dou conta Por quê? Porque eu fui inventar Tomar duas tequilas Não Tava passando Ah Detalhe Né Eu quero saber Eu quero saber O nome Da moça Que me atendeu Do yoga Ela fez Um yoga Para mim Aquela Rastanga Eu nunca tinha Feito É isso que fala Né Essa não fala Não é minha praia Meu corpinho Não permite Ué Permite sim Aí ela pegou E falou Vamos lá Moça Ela fez uma Meditação Com mim Que eu fui saindo Do corpo Eu fui saindo E eu fui fazendo Assim ó Ela falou Pode deitar Aí Cabru Foi bem assim Tipo Cai Não lembro De nada Só lembro Ela falando Assim Volta 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 Quando eu voltei Eu falei Mulher Eu tenho show Dia 22 Mulher Eu tenho show Dia 22 Tá Não me tira Assim do corpo Não Quando é que Volta Mas é bom Né Meditação É Meditação Acho que Dá sempre Meditação Transidental Se tiver Entrado no mar Lá Lá É muito gostoso No começo do mês Eu tô lá Mergulhando Sabe como é que eu fazia Eu botava o pé Aí Todo reconhecimento E botava o pé Aí tem aquele negócio Você tem que ir na maré Quando a maré Tá vindo Porque senão Puxa demais Não Mas também tem A parte que forma As piscinas lá Que é gostoso Que aí que eu fui ver Botei o óculos Mas é maravilhoso É muito gostoso Desde cara Com um labrador Aí eu falei Aí eu peguei Um labrador Ai você nem gosta Nossa Aí eu adotei ele Até achar o dono Não Daniel O mais engraçado Foi que eu falei assim Gente Vamos todo mundo Pra lá E vamos desligar Viu Vamos desligar Ninguém vai ficar No telefone Ninguém E aí eu consegui Desligar o telefone Levei uma Porra Isso É live Ai a gente Tá na live Conversando Inclusive já falando Mal de você Ninguém manda o corte Pra ela Ninguém corta Amiga de novo não Olha aí a gente Olha esse look Conta aí pra gente Olha só Olha essa bolsa dela Gente Amei amigo Você viu Beyoncé De novo Atacando Com looks brasileiros E eu tenho aquele look Parecido Só que ele é short Vou lá no shopping Atacar de novo Nossa Quer ir? Cadê? Tô aí Ai escuta Escuta essa aqui Que que era mesmo Que eu tava falando Melhor eu levar ela pro shopping Essa música é sua? É Nossa Essa música é sua Bota ela aí no celular Essa música é sua É verdade Desculpa Vanessa Porque eu preciso Entrar nesse assunto Tô muito intuída Ai Tá com ciúmes? Tá com ciúmes? Ela já contou a história Que foi você Que deixou Ela que deixou A gente voltar Foi mesmo Ai Ela já te amava Eu só não te conhecia ainda Sempre Me amou Sempre Tá aí gente Cuidando de ela Que cuida das nossas roupas Nossa vida Nossa senhora Nós tínhamos que fazer Umas outras dessas Duvido de você cantar É a única saída Nada de até logo Agora é a despedida Sua bagunça Combina com a minha vida Será que eu ainda lembro? Oi? Não me olho assim de lado Que eu não vou ficar Mas peraí Mas peraí O que era mesmo Que eu tava falando As palavras acabaram Se envolvendo É isso Mas que eu tava quase Te deixando E o seu beijo Sempre acaba complicando Vou ficar mais um pouquinho Já é? Oh E pra me convencer Você tem mais de uma hora E se parar eu vou embora Nossa senhora Nossa senhora A Guia era linda também Não era? Era A Maraíza não era Na Guia com a Marília Maraíza é uma linda Então o Maraíza Guia Eu não tenho Tá na live ainda? Agora eu vou desligar a live Beijos O que você queria falar Você queria falar na live? Não Eu queria convencer o Daniel Da gente Ah Então Pois é Então tá na live Tá ok? Tá ok Beijo Beijo Gente Olha Agora eu vou A Vanessa chegou Eu tenho que desligar Falem bem de mim Falem bem dela E quando vocês virem A Mayara brigando com alguém Um tal de Danielzão Na live Sou eu Tá? Beijo 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 Beijo